A procura da pandemia, criando o filho, assim, em quatro paredes, sem poder ver ninguém. Então, assim, o tempo que eu tinha era com ela e os clientes. E aí foi indicando um, foi indicando o outro. Eles foram vendo o resultado, foi vendo o que estava acontecendo. E aí foi quando a coisa expandiu. E aí a Laura maiorzinha, eu falei assim, ah, então agora é a hora de eu botar a minha cara nas redes sociais. E aí eu comecei a sair de trás das câmeras, sair de trás dos bastidores. Mas foi exatamente isso. Acho que foi aquela sensação de querer mais alguma coisa. E é engraçado, né? Porque você tem essa veia da administração, né? Isso é teu, isso é nosso, né? Essa coisa do administrar, tá ali no mês de nascimento. E quando a gente vê você se projetando pra essa plataforma, fica aquela pergunta mesmo. Cara, e a Luana falou isso no outro episódio que a gente fez. A Luana falava disso, que a pessoa que vende o produto, ela precisa consumir o produto dela. Sim. Se é a joia, ela precisa vestir as joias. Se é a comida, ela precisa comer aquela comida. E aí tinha isso de você. A gente via você administrando, mas por trás. É aquela coisa das dicas. Olha, você precisa fazer tantos stores. Você precisa subir um reel. Você precisa fazer estático. Você precisa fazer carrossel. Mas a gente percebia isso de você. E de repente, você desabrocha pra esse mundo. Talvez até pelo conhecimento, né, Ana? Porque não tem como dizer que o conhecimento que você adquiriu durante esse um ano te trouxe mais segurança. Porque a gente também não faz mais ou menos. Sim. Enquanto a gente não tem certeza de que vai ficar bom, a gente não põe a cara. Então, foi engraçado isso. Foi engraçado não. Foi bonito de ver essa transformação sua. Não, e com certeza. Eu falo que a gente, às vezes, no bastidores, assim, nos bastidores, a gente faz tudo. E aí, as pessoas, realmente, muita gente falou assim, nossa, não acredito que você trabalhava com isso. Nossa, que bacana que você faz isso. Então, foi um aflorar mesmo, né? E eu sei, quando as pessoas, às vezes, me falam assim, nossa, é muito difícil pegar o celular, gravar. Eu falo, gente, eu sei perfeitamente que no meu começo também foi assim. Ainda mais eu, que sou italiana, que falo com as mãos. Eu lembro que os meus primeiros stories que eu gravei, que eu coloquei a cara lá, parecia um terremoto. Porque eu ia assim, né? Mas tudo tem um começo, né? E foi muito importante pra mim, pra minha profissão, colocar as caras. Então, eu acho que é isso que é... Você traz segurança, né? Sim, com certeza. Mudou muito. O lance das mãos aqui, o Gilvan tem um choque aqui embaixo no meu pé. E que é a hora que eu começo a mexer muita mão, ele priga e eu paro. Então, eu sei que eu tenho que fazer. Ah, então daqui a pouco ele vai ativar o meu também. Porque não tem jeito. Além de tudo, é italiana. A mão chega primeiro. Não tem jeito, mas ele dá um choquinho ali. A gente dá foco, peraí, a gente figura. Eu quero saber se você recebeu mais apoio ou mais crítica. Olha, eu... Foi bem mais crítica. Mas foram críticas veladas, que eu acho que é o pior. Que é aquelas pitadinhas, assim... Principalmente, às vezes, de algum amigo, ou de um colega, ou num comentário. Mas aí, depois, eu acho que eu comecei a passar com tanta segurança aquilo. E a gente... Você sabe, né? A gente afirma, assim... Tipo, pode falar o que for. E a gente tá aqui. A gente fazia corrente de oração na época. Por quê? Não, eu vou contar. Eu vou contar, Gilvan. Não, eu vou contar. Porque era assim, ó... Eu não sei que água que eles beberam naquele mês. Porque a pessoa saiu... Eu vou sair do emprego. E o marido da Ana era um dos meus soldados mais primordiais enquanto secretária de saúde de Olímpia. O marido da Ana foi a primeira pessoa que eu encontrei em Olímpia. E virou aquela pessoa que era... Tava ali pra tudo. E, de repente, né? Eu saio de Olímpia. Aí você começa... A gente tem contato até hoje. Graças a Deus, né? Cada vez menor o grupo. Mas tá, tá lá. Gente, o nosso grupo chama Sobreviventes, Gilvan. Só sobrou aquela galera ali mesmo. E a Ana, quando chega com essa informação... Olha, eu vou sair da escola. Foi você primeiro? Foi, fui eu. Um pouco tempo depois, o Gutinho vira e fala assim... Eu vou pedir exoneração da secretaria. Eu falo, oi? Como assim você vai pedir exoneração do... Hoje é a gente. O que tá acontecendo? Porque é aquela coisa da falsa estabilidade que o poder público traz pros servidores, né? E eu acho que a galera ali do grupo era... A maioria é gente muito antiga de prefeitura. Que eles estavam, assim, apavorados. Eu lembro que um deles me ligou e disseram... E disse assim... Luciné, pelo amor de Deus, você precisa falar com o Guto. Como que o Guto vai exonerar da prefeitura? Não tem condição. E aí... E eu lembro de dizer a essa pessoa ainda a seguinte frase. Falei, olha, eu passei exatamente por que ele tá passando. E eu tinha vontade de sair todo dia. E aí... E aí...